Eu amo você. Eu quero te dizer porque eu te amo. Eu preciso te dizer e você tem que me escutar. Eu te amo desde o dia em que eu te conheci. Mas eu não me permiti sentir isso de verdade. Eu tava sempre um passo à frente, tomando decisões pra me livrar do medo. Mas hoje, com tudo que eu aprendi com você, cada escolha é diferente e minha vida mudou por completo. E eu aprendi que quando se faz isso, a gente vive inteiramente. Por isso não importa se a gente tem 5 minutos ou 50 anos juntos. O que importa é que se eu não fosse por hoje, se eu não fosse por você, eu jamais saberia o que é amor de verdade. Então muito obrigada. Muito obrigada por me ensinar o que é amar e principalmente uma ser amada. Você não precisa dizer nada. Só queria que você soubesse disso. E aí E aí E aí Amém.